A paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui diretamente da comunidade do Guarda, em Del Castilho, no Rio de Janeiro, onde hoje a Adude realiza um grande culto. A nossa irmã Kelly Rodrigues está louvando ao Senhor, centenas de pessoas aqui adorando, glorificando ao Senhor, na direção do nosso pastor Marcos Pereira. Elane Martins, Lívia Silva, Vaguinho e você acompanhando tudo os mistérios dos últimos dias. Ele opera até mesmo sem deixar sinal, ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, ele fere e também faz ver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele pega um derrotado e faz um vencedor, pra mostrar a imensidão que há no seu amor. Por quê? Quem ele é? Ele não quer orar, vai! Não gostar de jejuar, aqui, quero ver, vamos lá! Não quer se consagrar Mas ele quer se torna Mas forte, ele não quer orar Mas ele quer se torna Não gostar de jejuar Mas ele quer se torna Não quer se consagrar Mas ele quer se torna Um culto maravilhoso Uma multidão adorando a Deus Tenho certeza que Jesus vai curar, libertar e transformar a vida aqui nesse lugar, né? Uma página em branco Deus é o que eu quero ser Escreve a minha história Me ajuda a vencer Deus estende a tua mão E me levanta deste chão E escreve a minha vida Outra vez É, nós somos aqui Graças a Deus O povo tem um carinho muito grande com a gente As pessoas estão chegando até mim Estão maravilhadas Agradecendo por esse culto Que aqui tem muito baile funk Show de pagode Pela primeira vez está tendo um culto aqui Então a comunidade está muito feliz Muito alegre Está uma multidão aí Presente no evento E a gente fica feliz, neném De ver que Acho que 80% dessas pessoas que estão aqui hoje Não são evangélicas E vieram, estão ali Ouvindo a palavra de Deus Vendo os testemunhos, louvando Eu tenho certeza que Deus vai operar muito nesse lugar Aqui na favela do Guarda Del Castilho, linha 1 Aqui na divisa E está sendo uma benção E daqui a pouquinho tem soma adoradora no palco Hoje é um pagode diferente É um pagode abençoado, soma adoradora Joga as duas mãos pra cima agora Ensaiadinho com o vaguinho assim, ó Restitui Que bonito E leva minhas almas tranquila Lava-me Senhor E refrigera minha alma Restitui Senhor Jesus Eu te imploro Eu te imploro Salva minha família Satanás Está derrotado Tem! 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 E aí Tem! 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 Olha só, irmãos Fica, rapaz Aí fica aí mesmo, aí mesmo Tá aí, então Aí vou soprar o demônio Vai sair, vai levantar todo mundo Eu não bebo, eu não fumo Eu não falo palavrão Eu não vendo droga, eu não engano os outros Por onde eu passo, Deus opera Quando eu soprar o demônio, vai sair, vai levantar todo mundo Olha só Bate palma pra gente Isso aqui é paletó de ungido É o paletó de um santo E esse paletó não foi comprado com dinheiro de roubo Nem enganando os outros Nem com dinheiro de dízimo Isso aqui eu ganhei lá nos Estados Unidos Quando eu passar o paletó, o demônio vai cair Olha só Quando eu passar o paletó, o demônio vai cair Tem, 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 tem Isso é o poder de Deus Estende a mão pra cá, todo mundo Quando eu falar em nome de Jesus, sai Vai levantar todo mundo Quero que fale bem alto Quando eu contar até três Um, dois, três Em nome de Jesus, sai Acabou Presta atenção Deixa o teu braço arreado Presta atenção numa coisa que eu vou falar pros irmãos Eu não conheço esse rapaz, não sei nem quem é ele Quem conhece ele aí? Todo mundo conhece ele Olha só Tem um demônio dentro dele Ele nem sabe, coitado Mas na minha frente tem Gabriel Gabriel, mete a espada no peito dele Tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem Gabriel, mete a espada nas costas e levanta ele Tem Tem E com arma em tudo, capeta Pode sacar tua arma Bebecai Agora, Gabriel Mete a espada no peito dele Vai pondo ele pra trás Até cair lá embaixo Tem, 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 tem Mete a espada nas costas e levanta ele Tem Ele não tem culpa não, irmão Ele não tem culpa de nada que está acontecendo Traz ele aqui, Gabriel Bota ele de joelho nos meus pés O diabo ficou com raiva, hein Em nome de Deus Amém, fica em pé, rapaz Olha pra mim Como é teu nome? Felipe Felipe, é o nome do meu filho Levanta as duas mãos pro céu Levanta as duas mãos pro céu, rapaz Faz como tem um bandido com a arma nas tuas costas Levanta as mãos Jesus, eu te aceito Como meu salvador Liberta a minha mente A minha mente Quero te servir Jesus Jeová, Jesus Jeová, Jesus Jeová, Jesus Jeová, Jesus